Então, Zezé, a gente começa aqui repercutindo ainda o caso da Ouro Verde, aquele que houve desvio de verbas da área da saúde em Campinas. E tem uma audiência marcada para amanhã da comissão processante instalada na Câmara Municipal contra o prefeito Jonas Donizete. E essa comissão marcou para ouvir testemunhas arroladas pela acusação. Mas corre-se o risco de ninguém comparecer. Tem um embrólio envolvendo também a questão de que a comissão não tem poder de polícia para trazer coercitivamente as testemunhas arroladas. Para entender um pouco melhor essa situação, a gente convidou o vereador Marcelo Silva, do PSD, e que é autor da denúncia na Câmara. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado. Boa tarde, Zezé. Todos os telespectadores da Band. Corre-se o risco de não ser ouvido ninguém? Essa audiência de amanhã ser cancelada? Pode ser que realmente não compareça ninguém. É que é importante esse veículo de comunicação para eu expor os motivos. Todas as testemunhas arroladas por nós são testemunhas diretas do caso. Muitas delas estão presas. São réus em processos. A par disso, também, houve o recesso do judiciário, que aconteceu no dia 19 de dezembro, se estendendo até o dia de hoje. O recesso total dos juízes do Ministério Público até o dia 7 de janeiro. Concomitante a isso, os escritórios de advocacia, em geral, 90% também, eles param nesse período, que é um período de calmaria na justiça. Então, nós tivemos o cuidado, Sena, Zezé, todos que nos assistem, de entrar em contato, primeiramente, com os advogados dessas pessoas que nós arrolamos, até para não passar por cima deles. E tivemos dificuldade no contato. Muitas pessoas responderam, muitos advogados, na data de ontem, dizendo que não iriam comparecer também em razão de estarem presos, ou em prisão domiciliar, ou com alguma restritiva para poder sair. Então, o nosso prazo ficou de praticamente uma semana, vamos dizer, do dia 7, que tudo voltou ao normal aqui, se tratando no Brasil, a justiça, os escritórios. Então, o nosso tempo foi um tempo muito escasso para que nós fizéssemos o contato, explicássemos para pessoas. Tivemos um trabalho muito intenso de visitas, conversando com praticamente todos os advogados. Então, nós não paramos nesse período tentando explicar e da importância que é do comparecimento. Como você bem disse, a comissão não tem o poder de obrigar, aquele poder de coerção, aquele poder da justiça. Então, colocando na posição das testemunhas de acusação, eles não teriam, entre aspas, nada a ganhar expondo a imagem deles, expondo o que eles sabem. E o advogado, obviamente, orientou eles para não comparecer, porque iria expor a imagem, poderia interferir no processo judicial. Mas, por outro lado, o que eu tive todo o cuidado de explicar é da importância, aqui a gente não está falando de desvio de 100, nós estamos falando de desvios de milhões de reais na área da saúde, no bem que fariam se as pessoas comparecessem para a sociedade campineira, para passar essa história limpo. E não é uma história que começou agora, é uma investigação que já está há mais de dois anos, já existem provas robustas, provas contundentes. O que eu venho falando de que a licitação foi fraudulenta, a licitação foi direcionada para aquela empresa OS Vitale, era um contrato de mais de 650 milhões de reais. Existem muitas provas no processo, foi isso que eu expliquei, que com a oitiva, com a vinda das testemunhas, corroboraria tudo aquilo que está já documentado, que nós juntamos na nossa acusação. Porque nós estamos falando da omissão do prefeito, nesse caso, em simplesmente ficar omisso em razão de tudo aquilo que estava acontecendo, que nós víamos denunciando na área da saúde, falta de medicamentos, falta de insumos, todo o caos que já havia, e simplesmente ele tomou qualquer tipo de atitude na primeira fase, quando deflagrou a primeira fase. Bom, vereador, são dez testemunhas, certo? Seis delas estão presas de alguma forma, ou estão no sistema, ou são cumprindo prisão domiciliar. E restam outras três. Quais são essas três e por que a dificuldade em convencer essas outras três também? E os delatores? Eles teriam interesse em depor, não? Já está tudo pelos ares? Os delatores seriam peças fundamentais, mas, como se sabe, a delação deles corre em segredo de justiça. Tanto é assim, e aqui eu quero deixar uma coisa muito clara, que a delação deles já foi homologada pelo Tribunal de Justiça no que se refere à citação do prefeito Jonas. Então, uma coisa muito clara, durante a delação dessas pessoas da OS Vitale, em que citaram o prefeito Jonas Donizete, obviamente foi retirado daqui, encaminhado para o Tribunal de Justiça lá em São Paulo. E o desembargador, relator desse caso, ele já analisou os aspectos formais e já homologou a delação deles. Então, uma delação, Zezé, que corre em sigilo, obviamente seria fundamental que eles viessem, mas, por outro lado, poderia prejudicar até na própria delação que eles fizeram se eles falassem algo diferente do que eles já disseram na delação que já foi homologada e que citou, sim, o prefeito Jonas. Isso é sabido de toda a imprensa, porque já existe um processo investigatório correndo pela Procuradoria em São Paulo, em que citou-se, sim, o nome do prefeito Jonas. Foi homologado, então, essa delação ocorreu dentro da legalidade, dentro do que diz a lei. Só que também teria uma exposição por parte deles, de uma forma, talvez, negativa, a própria imprensa, a própria audiência pública. Seria uma exposição gigantesca de algo que já foi homologado. Eles temem, então, na verdade, no depoimento, haver alguma contradição em relação ao que já foi homologado. Isso a gente está falando do Daniel e do Paulo Câmara? Eu acho que não seria nem isso. Seria mais a exposição deles de uma forma que poderiam causar até um receio para eles, um receio para a família, uma vez que as audiências vão ser televisionadas, vai passar na TV Câmara, vai ser aberto para a imprensa. Mas o que eu posso dizer é que eu estou tentando. Nós ainda não desistimos, até porque não existe uma data pré-fixada no decreto que tem que ser no dia tal. O que existe é um prazo de três meses. Esse prazo de três meses se finda em 7 de março. Então, nós ainda temos mais da metade do prazo para encerrar os trabalhos. Obviamente, não faria isso. É possível transferir esses depoimentos, remarcar esses depoimentos. E esse dia amanhã, adiar essa sessão? Isso. Sim, é possível. Sem que houvesse nenhum problema legal com isso? Não existe nenhum problema legal e também não existe nenhum prejuízo para a defesa, uma vez que não foram ouvidas as testemunhas do prefeito, ele também ainda não foi ouvido. Então, se eu tiver algum tipo de definição entre hoje e amanhã até o meio-dia de que realmente nenhuma testemunha irá comparecer, mas, por exemplo, poderá comparecer no dia tal, no horário tal, obviamente eu vou protocolar para o presidente da comissão. É uma pessoa que, o Luiz Henrique Cirilo, advogado, que está conduzindo o processo de forma muito transparente dentro da legalidade. Então, não teria prejuízo para a defesa, uma vez que não foi realizada ainda a audiência das testemunhas de defesa nem o interrogatório do prefeito. Então, isso é perfeitamente cabível, desde que nós tenhamos, eu tenha, uma definição. Mas que ficou claro a dificuldade, a dificuldade das testemunhas não terem a obrigação de comparecerem, das testemunhas serem já processadas, serem muitas delas rés nesses processos. Então, vereador, o senhor está traçando aqui um cenário que, para a gente aqui analisando, é muito pouco provável que essas testemunhas vão depor. Não é só a questão do prazo, mesmo que adiasse a sessão de amanhã. O senhor está relatando a questão de que não tem o poder coercitivo, a comissão, os advogados em contato com o senhor explicaram que o depoente não ganha nada com isso. Tem a questão da exposição, ou seja, aparentemente, se alguém for depor, vai ser um ou outro e olhe lá. Objetivamente, a comissão tem outros mecanismos para tocar a investigação sem depender exclusivamente dos depoimentos? Sim, vamos lá. Vamos tomar de exemplo o caso do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Na audiência que teve das testemunhas de defesa do ex-prefeito, muitas delas entraram em contradição. Como vocês podem ver, o prefeito Jonas Onizete arrolou, por exemplo, o secretário de Saúde, o Pimenta. Então, nós temos já várias perguntas para serem feitas e que, se não forem respondidas de forma contundente, o próprio interrogatório do prefeito, nós vamos perguntar por que não foi tomada nenhum tipo de atitude. Ele vai dizer, ora, eu tomei a partir do momento que eu fiquei sabendo. Mas como é que você ficou sabendo se a investigação apurou que aquela licitação foi direcionada, foi fraudulenta? Então, se a gente consegue ter uma estratégia aí da minha parte de acusação, que nós podemos, sim, colocar em contradição e não serem respondidas várias perguntas que, em cima disso, junto com toda a prova já documentada, já acostada aqui na nossa inicial, vai ter algo contundente de realmente da omissão do prefeito Jonas, porque eu não tratei da ação, não teve nenhum tipo de ação. A gente se baseou na omissão do prefeito em todo o escândalo que aconteceu no quarto andar. Sabendo que o secretário Silvio Bernardinho está preso, era o secretário de administração, aquele secretário que conduziu o processo de licitação, então ele sabia. Depois ele passou para o secretário jurídico. O secretário de governo envolvido, porque teve uma contratação aí muito importante do Maurício Rosa, não sei se vocês se recordam, que ele foi contratado diretamente do prefeito para dar um jeito na prestação de contas lá na Secretaria de Saúde. Então, obviamente, esse jeito era para ganhar mais propina. Então, a gente colocando todos esses fatos, não tem como, não teria como o prefeito não ter ciência de tudo. Então, a gente tem, sim, como conduzir. Nós temos, sim, várias perguntas já preparadas e que eles podem entrar em contradição a qualquer momento, porque não tem como responder essas perguntas. Por que contratou o Maurício Rosa se ele já respondia processo em Osasco? Se já tinha uma conduta, vamos dizer, não ilibada? Por que ele foi? O próprio depoimento da Tata, aquela da laranja, entre aspas, da OS Vitale, ficou muito claro que ele foi colocado naquele lugar para resolver o problema, porque estava tendo pouca propina, estava sobrando pouco para os empresários e para os agentes públicos. Isso já está, isso foi divulgado pela imprensa, por vocês? Sim. Mas o senhor está dizendo... Perdão, Zezé. Eu ia perguntar. O senhor está dizendo, então, que a comissão bota mais ficha, está investindo mais nas testemunhas de defesa do que na acusação. Na verdade, aí é uma estratégia, né? Se as minhas testemunhas, obviamente, não comparecerem, eu tenho que apostar. Eu tenho que apostar na contradição das... Quer dizer, o fato das testemunhas de acusação não comparecerem, isso não compromete o andamento da CPI. Ela continua andando, não anula a CPI, desculpa, a ausência dessas testemunhas. Não, 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 de forma alguma. Aí, uma outra questão, vereador, eu ouvi alguns outros vereadores falando que o senhor foi um pouco afoito e que o senhor talvez tenha errado pela inexperiência, que poderia ter, sim, convocado pessoas que iriam lá e que fariam acusações do tipo, quem já passou por cargos comissionados e que teriam sofrido pressão por parte da gestão e que, no entanto, o senhor fez essa lista, que era uma lista muito duvidosa. Como é que o senhor vê essa crítica? Primeiro, eu quero que venham e falem realmente quem disse isso e aonde foi que eu errei. Eu simplesmente arrolei todas as testemunhas que tinham interesse e que sabiam diretamente do caso. Não teria como eu ter arrolado servidores que iam falar, olha, realmente a situação está precária. Todo mundo sabe que está precária. Eu tinha... Mas, por exemplo, pessoas que ocuparam posições relevantes na administração e que deixaram a administração atirando, dizendo que estavam saindo porque a pressão era grande para colocar esquemas. Essas pessoas existem e elas estão aí nas redes sociais falando e falando bastante. Não, tudo bem. Por que não essa opção, arranjar umas três testemunhas de acusação que mostrariam que esse tipo de comportamento é comum dentro da administração? Porque isso já está provado documentalmente. Então, a investigação, aqui eu fico muito claro, a investigação do Ministério Público já aprovou tudo isso. Já aprovou que tem esquema, já aprovou que tem envolvimento do prefeito João. Isso está muito claro nos documentos que eu juntei no processo. Eu não preciso convocar alguém que saiu da administração bravo, que sabia, olha, a administração tem esquema na Secretaria X, na Secretaria Y. Isso daí já está aprovado. O que eu tinha que pegar eram testemunhas contundentes que sabiam do caso. Como, por exemplo, o dono do jornal Correio Popular. Se ele quiser vir e abrir a boca, ele vai falar tudo. Jamais. Então, mas, ué, o caso do prefeito Hélio, por que que, por que que, quem que abriu a boca? Foi o Aquino que ficou bravo com o Hélio. Tudo pode acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer. Obviamente, inexperiência não, eu simplesmente apostei nas pessoas corretas e ainda vou conseguir trazer as pessoas mais importantes. Acredita que é possível que haja um depoimento do secretário Silvio Bernardinho, ex-secretário? A gente não sabe o que está acontecendo. De repente, ele é uma pessoa de extrema confiança do prefeito Jonas, desde a época em que ele era deputado. Então, tudo pode acontecer, a gente não sabe quais são os passos, como é que está a investigação, a gente não sabe qual será a próxima fase. Aprenderam muitos documentos, né? Eu lembro quando estive no Ministério Público, conversando com o promotor do GAECO, Daniel Azulê, estava chegando caixas e caixas de documento. Então, tem muita coisa já, viu, Zezé, respondendo aí a sua pergunta e os outros vereadores, que já está aprovada, que não precisa ficar chovendo molhado. Já foi aprovado que a licitação foi fraudulenta, já foi aprovado que tem envolvimento do secretário Silvio Bernardinho, que está preso, já foi aprovado que tem envolvimento do secretário de governo Michel. Além das que estão presas, quais são, então, as outras quatro testemunhas? Desculpa, me esqueci. Eu arrolei, tem o Luiz Lauro Filho, tem a assessora dele. Por que o Luiz Lauro Filho? O furo privilegiado dele acaba agora, dia 1º, né? Tem aquela gravação contundente dele tentando colocar os esquemas em outras cidades, isso daí está claro. Tem a Joelma, assessora dele. Tem o Anésio Corajúnia. Por que eu não ia arrolar o Anésio, que foi pego lá com milhões? O Juninho, que era o lobista que atuava. Esse cara é chave. Mas eles estão presos, né? Eles estão presos, só que então. Por isso que eu tive todo o cuidado de conversar com os advogados. Ainda peguei também o Danilo, que era dono da lavanderia. Que quando a Oeste Vitória entrou, ela simplesmente quintuplicou o valor que era repassado para a lavanderia. Então, assim, eu tentei pegar testemunhas que eram chaves no processo, para justamente provar que o prefeito foi omisso. O que, na minha opinião, já está provado com tudo aquilo que nós juntamos, que nós fundamentamos no processo. todo o esquema lá atrás de desconstruir a SPDM. Eu peguei fatos do dia 5 de março de 2015 a 26 de março de 2015, do jornal Correio Popular, que era esse período em que ia se aprovar a lei das OS na Câmara Municipal. Foram todos os dias matérias negativas da SPDM, né? Para tentar desconstruir e falar da importância da contratação de ter uma OS Vitória no município, que a OS Vitória resolveu os problemas na área da saúde, da educação, do esporte. Graças a Deus, só ficou na área da saúde e aconteceu o que aconteceu. Então, se você vai encaixando os fatos, fica muito claro para todo mundo, para os ouvintes, tem muita prova, tem muito material já documentado. Então, obviamente, as testemunhas, elas vêm como, vamos dizer, aquelas que vão simplesmente falar, ó, realmente acontecia isso. E se não vierem, aí o julgamento, Zezé, é um julgamento político, a gente sabe. Não é um julgamento criminal que o Ministério Público está fazendo um excelente trabalho. É um julgamento político. Ok. Vereador Marcelo Silva, muito obrigado aqui pela entrevista. A gente continua acompanhando e vamos ver amanhã se acontece alguma coisa nessa sessão. A gente está torcendo para que alguma coisa, pelo menos a investigação, vá adiante. Obrigado, viu? Uma boa tarde. Muito obrigado, Sena. Muito obrigado, Zezé. Uma oportunidade fundamental aqui para eu expor e dizer que o meu trabalho foi um trabalho reto, foi um trabalho de que realmente quem quer investigar e quem quer fiscalizar aqui, esse é o papel do Legislativo.